Olá, boa tarde. As palestras de hoje resultam dando o desafio que o CC lançou aos professores que eram a apresentação de horário para o ICES ter lugar na pandemia, no passado de setembro. E o nosso objetivo é lançar este vídeo a todos os colegas para gostarem de conhecer o seu trabalho, sem o esforço adicional, uma vez que as apresentações já foram feitas e, portanto, é mais fácil. Não se gasta muito tempo. Hoje iremos ter as apresentações da Inês Catozo e da Cidia Alamense, que eu chamo a Susana. E pronto. Inês. Eu sou a Inês, então, obrigada por terem vindo. Este trabalho consiste numa abordagem ecossistémica das pescarias multiartes e multiespecíficas da nossa costa e foi apresentado na sessão N deste congresso, que teve a ver com a resiliência do ecossistema e também com os serviços associados ao ecossistema. Portanto, alguns dos assuntos estão um bocadinho direcionados para esta temática. E nós começámos por fazer uma contextualização da nossa frota polivalente ou das mix fisheries no que diz respeito à sua dinâmica e à sua caracterização, porque a nossa frota tem características que são diferentes quando comparadas com as frotas multiespecíficas polivalente ou polivalente do Norte da Europa. Portanto, nós não temos só muitas espécies. Nós temos uma lista de espécies importantes que pode ser superior a 200 e temos que fazer um filtro a essa lista de espécies. Temos também multiartes, que também eles estão já habituados, mas depois temos características um bocadinho peculiares que são, nós temos espécies que são alvo ou espécies que não são alvo. Nós temos espécies que não são alvo, mas que têm grandes valores de desembarques e depois ainda temos espécies que parecem ser, aparentemente, podem ser caracterizadas como bycats, como acessórias, mas que no fundo são espécies extremamente valiosas em termos comerciais. No que diz respeito à dinâmica desta frota, à frota polivalente e no que diz respeito à frota portuguesa, a sua dinâmica ainda está pouco conhecida, os impactos ainda não estão quantificados, mas representa, no entanto, um forte income de rendimento para as comunidades pescatórias ao longo da nossa costa. Os principais objetivos deste trabalho foram aumentar um conhecimento relativamente à dinâmica destas pescarias, conhecer que espécies poderão ser efetivamente alvo, espécies que poderão ser bycats, tentar fazer um estudo do perfil dos desembarques com o objetivo de fazer uma segmentação desta frota, identificar, ao longo das pescarias que pudéssemos identificar, identificar interações tecnológicas, identificar também interações biológicas das espécies que são alvo e que são acessórias destas pescarias e fizemos vários tipos de análise que tiveram que a ver com análise de vulnerabilidade e análise também da teia alimentar. A análise de dados foi complexa e seguiu um procedimento muito hierárquico porque foi por insistência. Nós começámos por fazer uma análise cluster a dados de logbooks em embarcações superiores a 12 metros e que tivessem sempre mais do que uma licença a operar. E não eram só um registro de uma licença, nós filtrámos embarcações que efetivamente na sua operação de pesca utilizassem sempre mais do que uma arte e isto sim iria caracterizar esta frota como frota polivalente. Fizemos análise de cluster, uma análise robusta para podermos ir separando e filtrando a nossa base de dados e depois uma análise um bocadinho mais fina para alocar-nos espécies a artes com o objetivo de identificar pescarias. Fizemos depois nas pescarias identificadas análises de vulnerabilidade a estas pescarias e às espécies alvo e bycats destas pescarias fomos fazer um estudo da teia alimentar a que elas pertencem e para estudar o impacto e a importância, o papel funcional destas espécies na coluna d'água. Isto porque estas artes, nós estamos a falar de atresmalhos, estamos a falar de redes de malhares, nós estamos a falar de enzoias, nós podemos também estar a falar de cofres que são extremamente importantes nesta frota e armadilhas e portanto estamos a falar de um impacto ao nível de toda a coluna d'água, portanto era importante perceber o papel funcional das espécies que são capturadas por esta frota. Fizemos então esta análise e de maneira geral o que nós conseguimos foram duas ou três grandes clusters ao longo dos anos estudados, neste caso apresente aqui três anos. temos uma cluster sempre multiespecífica, portanto em que nós não conseguimos identificar espécies alvo e que está a caracterizar esta diversidade de artes que eles utilizam em cada viagem. Depois houve um ano em que nós conseguimos identificar uma cluster dedicada à faneca, o polvo representa uma cluster constante tal e qual como a multiespecífica e é considerada ou pode ser considerada uma cluster, um recurso fundamental que garante a subsistência quando não apanham mais nada, polvo é o rendimento garantido. E depois tivemos, num outro ano, conseguimos identificar uma pescaria dedicada à pescada associada às redes de emalhar. Nestas clusters multiespecíficas e multiartes em que não conseguimos, de uma primeira abordagem e alocar espécies a artes, nós fomos fazer árvores de regressão múltipla para confirmar este padrão em que a faneca estaria associada ao tresmalho e a pescada estaria associada às redes de emalhar. E isso foi conseguido e, portanto, confirmámos duas pescarias. E a partir de agora, como foram estas pescarias que mais assertivamente conseguimos identificar ao longo dos anos, foram as nestas que nós pegámos para prosseguir a nossa análise. Porquê? Porque elas têm um conjunto de espécies que são comuns. São redes que exploram espécies comuns. Pode haver, claro, e há uma diferença no valor de desembarco de uma ou de outra espécie, mas, no entanto, elas exploram recursos que são comuns, podendo haver uma ou outra diferença, mas elas exploram um conjunto de espécies comuns. E isto levanta um problema, que é o problema da seletividade. Nós estamos a falar de duas artes com seletividades diferentes. O tresmalho com uma seletividade que é inferior às redes de emalhar. As redes de emalhar estão num plano em que há uma limitação ao esforço na sua atividade, mas o tresmalho não tem. E então nós pegámos nestas duas redes que operam mais ou menos em locais do ecossistema que são equivalentes e que exploram o mesmo conjunto de espécies, de forma cumulativa. Então fizemos uma análise de vulnerabilidade e este gráfico serve só para representar o que é que é preciso ver neste gráfico, como é que nós conseguimos integrar este gráfico. Portanto, a produtividade vai aumentar neste sentido, a suscetibilidade à arte aumenta naquele sentido, portanto a vulnerabilidade vai aumentar no sentido da seta, o que quer dizer que todas as espécies mais vulneráveis a uma determinada pescaria vão cair ou vão calhar na área mais encarnada. Então fizemos o exercício de fazer separadamente para as duas pescarias, para as espécies que são mais comuns em cada uma das pescarias, fizemos o exercício de fazer esta análise de vulnerabilidade e nós conseguimos perceber que mesmo pegando nas mesmas espécies, elas vão migrar, porque elas têm de facto a produtividade é idêntica, porque as espécies são as mesmas, mas o que elas têm de facto é uma suscetibilidade que é diferente a cada uma das artes. Então fizemos também o exercício de, proposto já ainda este ano por este autor, vamos então olhar para o aspecto cumulativo destas duas pescarias, porque nós temos um, a vulnerabilidade não poderá ser vista de uma forma isolada, no fundo eles estão ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, a operar exatamente da mesma maneira e a explorar os mesmos recursos. Então este autor propôs que se ilustrasse desta forma o potencial efeito cumulativo destas duas pescarias e o que nós vemos é que é uma migração para a elevada vulnerabilidade de quais são todas as espécies. Pegámos então neste conjunto de espécies, perguntámos, ok, se elas são sob o efeito cumulativo destas duas pescarias e se são então, se nós considerarmos, pudermos considerar este efeito cumulativo, qual a importância destas espécies em particular no ecossistema? E claro, nós fizemos uma abordada através das teias tróficas, mas esta teia trófica é muito complexa, portanto é um grupo de espécies muito heterogêneo e ficou uma teia trófica extremamente complexa e o que nós quisemos medir foi a centralidade das espécies que nos podiam dar espécies-chave no ecossistema e depois queríamos também identificar grupos de espécies que fossem altamente, que estivessem altamente ligados entre si. São chamadas as comunidades. Então fizemos filtros, vários filtros desta teia trófica, porque não conseguimos interpretar assim, isto é, retirámos todos as presas bentónicas, retirámos o topo da teia trófica e os elementos com valores muito mais baixos na teia trófica, nível trófico mais baixo. E portanto o que nós verificámos foi que temos então uma teia um bocadinho mais simples e mais fácil de identificar e o que nós vimos foi que as espécies que são comuns a esta pescaria têm quase todas um papel, ou têm um papel central extremamente importante nesta teia trófica. Vimos ainda mais coisas que, muito importante que ressaltaram desta análise, que espécies que são alvo de outras pescarias que não são geridas em conjunto com estas, estou a falar do verdinho, aparece aqui com uma importância de centralidade quase equivalente a algumas das espécies que são comuns e que são alvo e que são bycats destas duas pescarias. Então o que nós temos é uma interação entre artes, artes que são consideradas nesta frota e que estão a sofrer ou que influenciam ou que poderão influenciar espécies que são alvo de frotas e de artes que não são consideradas na polivalente. No que respeita às comunidades chamadas de cataclics, o que nós, o que são num conjunto, são num fundo conjuntos de espécies fortemente ligadas entre si e que se repetem porque são ligadas com outro tipo de espécies, nós encontramos algumas comunidades e em todas elas estão incluídas espécies comuns às duas pescarias e em quase todas aparece o verdinho também aqui com uma importância fundamental até porque é presa de quase todas estas, de muitas estas espécies. Portanto aparece aqui como uma espécie fundamental nesta teia trófica. Nós então conseguimos identificar e de certa forma ilustrar as interações tecnológicas nesta frota, nestas pescarias. Vimos que na verdade os perfis de desembarcos a única coisa que nos estão a traduzir é o caráter multi-arte e multi-espécies desta frota porque eles desembarcam o resultado da atividade de várias artes e não de uma só, portanto um estudo apenas direcionado aos perfis de desembarcos é esta informação que nos vai dar, o caráter multi-arte e multi-espécies desta frota. Conseguimos no entanto fazer associação, uma associação entre espécies e artes e identificámos duas pescarias que desenvolvemos um pouco mais, a pescaria da pescada e a pescaria da faneca e conseguimos também de certa forma ilustrar o efeito cumulativo destas duas pescarias no ecossistema. Através da teia trófica nós ilustramos a interação entre espécies, interações biológicas entre as espécies envolvidas nestas pescarias, mas também reforçamos e realçamos as interações com espécies que não estão consideradas nesta frota nestas pescarias e que são alvo de mecanismos de gestão independentes à frota em causa. Portanto, nós de certa forma contribuímos para identificar aspectos importantes a serem considerados em planos de gestão, nós conseguimos ilustrar e identificar interações ecológicas e tecnológicas ao longo das pescarias, nós conseguimos também identificar ou realçar o efeito direto e o indireto que outras frotas podem ter nesta frota e que têm em planos de gestão que são completamente independentes até agora. Portanto, estas interações tecnológicas e biológicas vão muito para além das pescarias analisadas. Os próximos passos estão a ser uma distribuição espacial da atividade destas duas pescarias e vamos, de certa forma, confirmar os padrões aqui encontrados através da consulta das comunidades pescatórias. E pronto, obrigada. Este trabalho foi o resultado de uma sinergia de pessoas de áreas diferentes e que até agora trabalhavam um bocadinho separadas e unindo-nos para conseguir estas diferentes análises de áreas, mesmo da estatística e da biologia, que são muito diferentes e então foi assim que nós conseguimos. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos